Música Estou aqui para mandar um abraço para minha mãe e para minha sogra, Valkyria e Angélica. Que vocês tenham um feliz dia das mães e que vocês sejam muito felizes. Feliz dia das mães para todas as mamães. Te amo, mamãe. Eu queria mandar um abraço para todas as mães do Brasil e dizer que a minha mãe, que eu amo muito ela. Eu quero mandar um abraço e um beijo para minha mãe, eu amo ela muito. Feliz dia das mães.